Olá, bom dia, boa terça-feira. A partir de agora você confere as principais informações da nossa cidade no Notícias de Jacareí. Começamos trazendo os números da pandemia no município. Segundo a última atualização da Prefeitura, feita na tarde de ontem, até o momento temos 3.966 casos de Covid-19. Ainda aguardam o resultado do exame 2.037 casos suspeitos. Quanto ao número de óbitos, permanece o mesmo em 162 vítimas. Já quanto aos recuperados, também não houve alterações, permanecendo então em 3.565 pessoas que se curaram da Covid. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 7 pessoas internadas, sendo 5 em UTI. E dos casos suspeitos, 12 estão internados, sendo 5 em UTI. Lembrando que todas as atualizações relacionadas à pandemia em Jacareí, você acompanha de segunda a sexta-feira, por volta das 3h30 da tarde, nos canais de comunicação da Prefeitura. E aqui, no Notícias de Jacareí, sempre na edição que começa às 11h30 da manhã. Durante esse mês de outubro, está acontecendo a campanha de vacinação contra a poliomielite. Porém, aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, só 31% das crianças foram vacinadas. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é vacinar 95% dessas crianças até o final desse mês, dia 30 de outubro, o que representa, então, 2,1 milhões de pessoas. Infelizmente, como você acabou de ver, os números ainda estão muito abaixo da meta. Por isso, é importante vacinar, principalmente, as crianças com idade entre 1 e 5 anos. Lembrando que as unidades de saúde, onde oferecem as vacinas, aqui no nosso município, estão seguindo todos os protocolos sanitários. Entre os sintomas causados pela Covid-19 estão a perda do paladar e do olfato. Segundo especialistas, existem atividades simples que podem ajudar na recuperação. A Tamires está entre as milhões de pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no Brasil. No início, ela achou que estava só gripada, mas quando perdeu o olfato e o paladar, suspeitou da doença. Os meus principais sintomas foram o cansaço, um pouco de dificuldade de respirar, a falta do olfato, do paladar, principalmente. E eu fiz uma tomografia e pude perceber na tomografia que meu pulo estava um pouco comprometido. Porém, ainda era leve, não precisei ser internado. Ela conta que mesmo após 20 dias da recuperação, os sentidos ainda não retornaram. Para mim, no começo, na verdade, ainda hoje é um pouco estranho, porque você sente o cheiro de um perfume. Na verdade, você não sente o cheiro de perfume, mas você sabe que tem alguma coisa ali. O alimento, você sabe que você está comendo uma coisa salgada por causa da sua memória. Porém, você não consegue sentir o gosto daquilo. O meu paladar voltou um pouco mais, eu consigo sentir mais os alimentos. Porém, o meu olfato ainda é bem leve e está voltando bem devagar. Eu sinto um pouco de cheiro de sabonete, muito raramente, perfume muito pouco, então meus sentidos ainda estão voltando. O médico neurologista explica que a perda do paladar, em muitas situações, está relacionada com a diminuição do olfato e que pode afetar os neurônios. Quando deixamos de sentir, seja o paladar, seja o olfato ou qualquer outra sensibilidade, a região do cérebro responsável por essa sensibilidade para de receber esses estímulos. Desse modo, existe uma tendência a que a região do cérebro sofra atrofia por perda das sinapses e essa perda de sinapses vai levando a uma morte de neurônios. Com o passar do tempo, esta alteração por perda das sinapses acaba sendo irreversível. A boa notícia é que o cérebro possui memória e estímulos simples podem ajudar na recuperação dos sentidos. Segundo a especialista em ginástica para o cérebro, As neuróbicas, consideradas aeróbicas dos neurônios, são exercícios para tirar a atividade cerebral da zona de conforto e potencializar habilidades cognitivas. As neuróbicas, elas conseguem sim estimular o cérebro com relação à falta de paladar ou de olfato. Se você voltar a dar essa informação para o seu cérebro, por exemplo, cheirando várias vezes ao dia uma determinada fragrância, como baunilha, por exemplo, o seu cérebro vai reaprender que aquele cheiro significa baunilha. E a mesma coisa com a degustação, né? Quando você prova alguma coisa diferente, o seu cérebro vai começar a identificar aquilo. Se você faz isso com uma frequência, ele vai saber que aquilo, por exemplo, é um azedo de limão. Além de auxiliar pessoas afetadas pela Covid, os exercícios que geram atividades neurais criam conexões entre as diferentes áreas do cérebro e fazem com que as células nervosas produzam nutrientes naturais. Esses exercícios, eles estimulam os nervos e estimulam as regiões específicas do cérebro responsáveis por essas sensações. E assim, a tendência de que haja uma reversão do quadro mais rapidamente. Então, quanto mais você estimula o seu cérebro, você cria uma reserva cognitiva, né? Você amplia a sua rede neuronal. Isso faz com que você proteja o seu cérebro e se porventura você sofrer algum tipo de AVC ou sofrer da consequência do Alzheimer, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo o que é natural, que é o envelhecimento do cérebro, o seu cérebro vai estar protegido e os efeitos de tudo isso vão demorar mais para aparecer. As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, referentes ao segundo semestre de 2020, foram retomadas ontem, dia 26. De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, há cerca de 50 mil inscrições ainda não preenchidas nas edições de 2020 dos processos seletivos regulares do fundo. As inscrições serão realizadas exclusivamente na página do FIES pela internet. Nessa etapa, poderão se inscrever tanto os candidatos não matriculados em instituição de educação superior, como também os que já estão matriculados, mas buscam aí uma oportunidade para financiar a continuidade dos estudos. As inscrições vão até o dia 27 de novembro na página do FIES na internet. Durante todo este mês acontece a campanha Outubro Rosa, por isso a gente volta a falar desse tema aqui no NJ. De acordo com especialistas, fatores genéticos interferem na ocorrência do câncer de mama, mas pelo menos 30% dos casos poderiam ser evitados como adoção de hábitos saudáveis. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que o ano de 2020 termine com 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil. É o tipo mais comum entre as mulheres. O número de mortes por câncer de mama deve chegar a 17.763, de acordo com a projeção do Inca. Desse total, 99% das vítimas são mulheres, mas de acordo com especialistas, 30% desses casos poderiam ser evitados por meio de hábitos saudáveis. No caso do câncer de mama, algumas atitudes são indicadas para prevenir a doença, entre elas praticar atividade física, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, amamentar e evitar o uso de hormônios sintéticos, como os anticoncepcionais. As mulheres mais velhas têm que aumentar os cuidados, já que, de acordo com as estimativas, cerca de quatro em cada cinco casos de câncer de mama ocorrem após os 50 anos de idade. Outro alerta dos médicos é fazer a detecção precoce da doença. Para isso, não só o autoexame é indicado, mas também a ultrassonografia de mama, a mamografia e o acompanhamento médico. Falando ainda sobre câncer de mama, projetos de autoria de deputados e senadores já se transformaram em leis importantes para combater o câncer de mama ou também reparar os danos causados pela doença. Organizações da sociedade civil de apoio e combate ao câncer de mama apontam algumas leis como as mais importantes para as mulheres que têm ou tiveram este, que é o câncer mais comum entre elas, depois do câncer de pele. Vamos a elas. A lei da mamografia assegura a realização deste exame preventivo pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A lei 12.732, de 2012, conhecida como lei dos 60 dias, garante que a mulher tenha o primeiro acesso ao tratamento dentro deste período de dois meses após o câncer ter sido diagnosticado. Duas leis asseguram que o SUS faça a cirurgia de reconstrução mamária em todas as mulheres que perderam a mama por causa da doença. Outra lei considerada importante pelas ONGs do setor é preventiva. Permite que a pessoa falte ao trabalho para fazer o exame preventivo dos cânceres de colo do útero, mama ou próstata. A lei se originou de um projeto do deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Por fim, a lei 11.695, de 2008, institui o Dia Nacional da Mamografia em 5 de fevereiro, uma data que chama a atenção para a importância de a mulher fazer o exame periodicamente, de acordo com sua idade. Hoje, mais de 5,4 milhões de pessoas vão receber a segunda parcela de 300 reais do auxílio emergencial. Estão inclusos neste lote de pagamento os 1,6 milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, cujo número final do NIS é o 7. A Caixa Econômica Federal libera também saques e transferências de novas parcelas do auxílio para 3,8 milhões de beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família, são nascidos em dezembro e que tiveram o dinheiro creditado em poupança social digital lá no último dia 30 de setembro. O calendário, para ficar mais fácil, você confere no aplicativo do auxílio ou também no site auxilio.caixa.gov.br Nós vamos rever agora uma reportagem gravada antes da pandemia que conta um pouco da trajetória e da história de chineses que se mudaram para Jacareí em busca de um lar. O senhor Li Tafui e sua esposa, a Tan, são imigrantes chineses e eles já estão aqui no Brasil com a família há 40 anos. Contando um pouco da sua história, o senhor Li até se emociona ao falar do Brasil. Aqui no Brasil é bom para a gente. Eu posso falar com todo mundo. Minha padrícia, aqui no Brasil é melhor lugar para viver, para morar. O senhor Li Tafui veio para o Brasil em 1979. Ficou um ano em São Paulo e logo se mudou para Jacareí, pois familiares já haviam se instalado na cidade anos antes, quando descobriram melhores oportunidades de trabalho do que o oferecido pelo governo chinês na mesma época. Ele se recorda de todo o trabalho até construir o seu próprio comércio aqui no mercado municipal, mesmo sem conhecer nada da cultura brasileira ou da língua portuguesa e mesmo assim sustentar a família e criar os filhos. Quando pela primeira semana eu cheguei aqui para o Brasil, pelo primeiro dia, outro dia eu já fui trabalhar. Não sabe falar, não sabe nada, nem sabe tomar ônibus, como é. Todo mundo conhece aqui, criar tudo aqui dentro do mercado. Correndo aqui, todo mundo ajuda. Aí o brasileiro ajuda bastante. E o Alex Li, filho do senhor Li Tafui, nos contou como foi se perceber diferente das outras pessoas, mesmo tendo nascido aqui no Brasil. Quando eu era criança eu me achava muito deslocado, mas aí depois a gente cresce e descobre que isso é diferente e legal. Eu sempre quis ser aquele cara que representou bastante, através de trabalho, através da arte que eu produzo, do meu discurso. Sempre voltado para esse lado, eu sempre sou aquele cara que levanta essa bandeira. Eu falei, olha, aqui eu entendo das minhas coisas. O primeiro contato entre Brasil e China, infelizmente, não foi um bom começo para a relação entre os países, pois escravistas tinham a intenção de trazer imigrantes chineses para substituírem mão de obra escrava. Felizmente, o fluxo imigratório foi barrado por positivistas e abolicionistas, e assim, chineses não se tornaram escravos no Brasil. Anos depois, nas décadas de 60 e 70, a imigração ganhou força, quando a China teve de enfrentar a crise política econômica do comunismo. E assim, muitos chineses vieram para o Brasil, fugindo dos conflitos em busca de mais qualidade de vida e novas oportunidades de trabalho. E Jacareí foi o destino de muitos imigrantes, pois localizada no eixo Rio-São Paulo, entre grandes metrópoles, apresentavam um bom cenário para desenvolvimento econômico. E assim, como em várias regiões do Brasil, aqui no município, chineses ganharam espaço, destacando-se no cenário comercial, com lojas de diversos artigos, como o 1,99 Eletrônicos e as famosas pastelarias. A forma mais fácil, entre aspas, de ascensão social seria através de comércio e seu próprio negócio. Então, ter essa autoridade, A autonomia, ter essa, entendeu? Apesar de você trabalhar muito, assim, que eles trabalham bastante, né? É uma forma de autonomia que você não tinha, até acho que na China, era muito difícil você ter seu próprio negócio. Com o passar do tempo, o Alex Lito enunciou uma referência em gastronomia asiática aqui na região e percebeu o valor de reconhecer suas raízes culturais. E essa procura por identidade, quem você é, por que você faz isso, entendeu? É uma coisa muito importante para mim. Isso foi meio que me causou esse resgate cultural, porque quando eu era criança eu não sabia muito, mas aí, tipo, quando eu comecei a ficar mais velho, eu falei, pô, se eu não resgatar isso, ninguém vai resgatar para mim. E eles contam que a importância da família, todo o cuidado e respeito são bagagens que eles trazem de seus ancestrais chineses. Esse lado, assim, de você sempre preservar esses valores de família é muito interessante. Muito mais do que aqui, assim. Eu mandei criar meus filhos, meus filhos sempre é a minha raça de lição, né? A gente, primeiro coisa, pensar para os filhos, é a educação. Qualquer coisa pode faltar. A educação não pode. Aí, isso primeiro, melhor ter vestimento, isso. Entre Brasil e China, o senhor Li admitiu que se sente um turista quando vai para a Ásia. Sua terra natal mesmo já se tornou o Brasil. E mais especificamente, esta nossa cidadezinha do interior, Jacareí. Eu, quando viajar para a China, já tem compromisso, quando está bom, não tem determinado compromisso, já sentindo falta, ele volta logo à minha casa. Volta aqui para o Brasil. Para o Brasil, a minha terra, o meu país, a minha casa, a minha família aqui. O NJ fica por aqui, mas daqui a pouco, ao meio-dia, você acompanha a entrevista com o candidato à prefeitura de Jacareí, Will Mendes, do PV, no programa Fala Candidato. Mais informações sobre o poder legislativo, você confere em nosso site. e as atualizações sobre o novo coronavírus, você acompanha no portal de informações da prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e até quinta-feira. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto